Meu Pai, com Olivia Colme e com Hopkins, indicado em 6 categorias no oscar, é a adaptação de uma peça de teatro que teve a montagem do filme feito pelas mãos do Iorgos Lanthimos, excelente diretor, inclusive, e acho que merece um video por aqui. Então bora trocar uma ideia sobre esse filme? Eu sou o Marcio Júnior e esse aqui é o Projeto Inocente, até o espaço da cultura pop onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta a gente e se inscreve no canal porque hoje é dia de filme pega pipoca que é o filme meu pai com uma hora e meia de duração, mais ou menos. E olha, primeiro que eu não confiaria nas sinopses, porque as sinopses tentam construir um filme que não existe. Elas falam sobre a confusão do Anthony, que é o personagem principal, e sobre como a filha Anne pode estar tentando enganar ele, etc, etc, etc. O filme desde o principio se deixa muito claro no que está rolando e eu não acho que seja essa a intenção do filme, de ah, a Anne está tentando enganar ele, embora isso fique no ar, mas de outra maneira. E o interessante dele não é de descobrir se a filha está enganando o próprio pai, como as sinopses tentam construir um filme de suspense. O interessante é justamente sacar sobreposição de fatos, de ideias, de uma confusão mental do Anthony e o jeito como isso vai se tornando desesperador pra ele e pra gente. O filme é inteligente em roteiro, inteligente em atuação, na montagem, então vai muito pra além de um suspense comum e nem sei se é justo chamar ele de suspense, mas vida que segue. A real é que sendo uma adaptação de uma peça, a gente não tem muitos locais, não tem muitas locações, não tem muitos cenários, se você preferir, nem tem muitos personagens e o filme é extremamente dinâmico, muito rápido, justamente por ser uma peça de teatro. E ali ele recorre muitas vezes a direção de arte e fotografia pra situar muito bem o espectador, mas também pra ser poético, digamos assim, colocando muitas vezes iluminações bem duras nos personagens, luzes fortes, no caso, e as sombras bem intensas, bem proeminentes, porque isso indicaria que existe algo em foco, focado e algo por detrás, que não é visto, confuso, escondido, escuro. Mais do que isso, a iluminação é importante pra demonstrar a confusão do próprio personagem, como as horas representar pra gente que muito daquilo tudo não passam de memórias que vão se sobrepondo mesmo, mesmo que não existe muita preocupação em anoitecer lá fora, mesmo que seja 8 horas da noite e lá fora ainda tá dia. Outro apego dele e confusão dele é justamente com as horas e isso é claramente demonstrado com o relógio, que na verdade representa duas coisas pra gente. Primeiro, esse perder, achar e achar que todo mundo pegou esse relógio dele representa, obviamente, uma subjetividade quanto a confusão do tempo em si e objetivamente representa o apego a certos objetos, que demonstram sim a individualidade dele, que é perdida e achada em alguns momentos. Não tem como negar que a gente coloca um pouco da gente nos objetos, no que a gente tem. Coisas muito queridas, sempre acabam tendo um pouco da gente. E é isso que ele fez e é isso que ele faz. Então, esse perder e achar indica esse perder a própria individualidade e achar ela em alguns momentos. Essa questão da individualidade, particularidade e intimidade fica muito evidente nas primeiras cenas ali, quando a Annie já chega no apartamento sem bater nem nada, ele tá ouvindo uma musiquinha, tranquilo, ela pega e abre a janela, as cortinas, no caso. E se você for analisar bem, num plano normal de acontecimento, se aquele fosse o apartamento dele, isso representaria mesmo ele sendo o pai dela, beleza? Uma intromissão muito grande, uma falta de privacidade muito grande. Mas então a gente vai entendendo o que tá acontecendo. Bom, obviamente, a gente vai ter vários spoilers aqui. Tô pensando no que a gente vai precisar conversar e é melhor deixar esse aviso, porque as coisas se conectam muito amplamente no filme, então não tem como fazer uma analise aqui sem spoiler. Vai ficar esse aviso, tá bom? Existe um ponto que ele é bem recorrente, que é a noite do frango. Sabe, a noite do frango, como jantar? Nós vemos diversas sobreposições de memórias causadas pela demência, obviamente devido a questão da idade, que culminam nessa noite do frango. Essa memoria recorrente, a gente vai vendo pedacinhos dela até a gente entender que foi nessa noite do frango, vamos chamar assim, que ele ouviu a Anne e o marido dela, o Paul, falando sobre colocar ele no asilo e que isso criou um impacto muito grande nele e que então essa noite ia e vinha na mente dele devido a isso. Esse impacto não é só pela questão de que ele se sentiu sendo abandonado, igual ele mesmo fala, tipo, o que vai ser de mim? Eu vou ficar sozinho. Mas é que na verdade a gente vê que no fim ali ele já tá no asilo. Então o local, o asilo em si traz a memoria da noite que isso foi meio que introduzido, que o asilo foi meio que introduzido na vida dele, mesmo que não fosse ali pra ele ouvir aquilo naquele momento. Dá pra compreender. é errado, na verdade, dizer que desde o princípio ele já tava no asilo. É muito difícil assim pra gente, como espectador, entender de fato essa linha do tempo do filme, porque a gente tem uma tendência de querer uma linha do tempo linear. Mas a verdade é que como rola sobreposições de memórias, sensações de afetos até mesmo, a linha do tempo pro Anthony é um vai e vem. Na verdade, não é nem um assim. Aí tem uns ciclos, tem uma hora que a memoria se repete em questão de minutos. Então, assim, é muito complicado. Não é uma coisa do linear. Porque não tem só a ver com memórias. Tem a ver com afetos, tem a ver com desafetos. Como ele sente um cuidado vindo da filha em determinadas memórias, é o rosto da enfermeira que vai aparecer como se fosse a filha dele e vice versa. Que induz a gente a achar que na verdade é a filha mais nova, mas não é. É a enfermeira. Como o marido da Anne é enxergado por ele como se fosse um vilão, como se fosse um antagonista, por ele ter insistido na ideia do asilo, ele enxerga as vezes o enfermeiro como se fosse o marido da Anne, já que aquele enfermeiro não é tão afetuoso assim aparentemente. Mas a gente não acompanha única e exclusivamente uma percepção puramente dele. Se fosse assim, a gente não ia enxergar em nenhum momento duas coisas. Nem a percepção da enfermeira lá no final, que é uma percepção mais conectada ao real lá no fim do filme, que mostra claramente a confusão dele, mas vista de fora e não de dentro, como é a maior parte do filme. E também a gente não ia enxergar a perspectiva da Anne em diversos momentos durante o filme, tipo quando ela ta falando sozinha com a cuidadora ou quando ela ta sozinha no carro. Se ele não ta próximo, não teria como ser a percepção dele. Então o filme vai sobrepondo mais do que as memórias do Anthony, vai sobrepondo uma linha do tempo linear com a Anne, já da Anne especialmente, já que a enfermeira é só no final do filme. O que a gente sabe é que ele morava sozinho num apartamento dele e ele já tinha tido algumas cuidadoras que brigava sempre com elas e que a Anne decidiu levar ele pro apartamento dela e que nesse ponto a Anne era casada. Essa situação durou até que um tempo, aparentemente a Anne se divorciou e conheceu um outro cara de paris dali algum tempo e ela iria mudar pra la. Apesar de ficar confusa essa questão dos maridos e se ela realmente ia pra paris ou não, a gente precisa se apegar no que é dito no consultório daquela médica, que ele inclusive confunde as portas e acha que na verdade é a porta do apartamento da filha. A Anne diz lá no consultório que ela ta sendo divorciada faz um tempo e no fim realmente a gente vai ter a ideia de que a Anne realmente se mudou pra paris. A enfermeira diz isso. Ou seja, a realidade de fato em linha linear. E ainda mais que ela se casou novamente. Essa pegada de ter uma sobreposição afetiva também rola quando outra cuidadora é apresentada e ele acha que ela é muito parecida com sua filha, a Lucy. A verdade é que ela pode até mesmo ser parecida de alguma forma, mas ele vê ela literalmente como a Lucy em si. Ele coloca o rosto da Lucy nessa cuidadora e quando ele percebe algum tempo depois que o rosto não é aquele, é onde ele fica confuso. Justamente nessas sobreposições de afeto, vamos chamar assim, que as pessoas tem a impressão de que ele ta confundindo os rostos, esquecendo dos rostos, que ele já não lembra mais quem é aquela pessoa, que na real o que ele ta fazendo é confundir pessoas colocando o rosto de uma na outra devido a similaridade de papéis que elas desempenham. Então não é como se ele estivesse esquecendo a pessoa ou qualquer coisa nesse sentido. O que ele faz é, tipo assim, essa pessoa representa o mesmo papel que aquela quanto a questão do afeto? Eu tenho o mesmo afeto por essa pessoa que eu tenho por essa outra pessoa, então elas vão se conectar e elas vão se sobrepor. Se sobrepondo, quando o rosto de verdade aparece, ele dá a impressão pra quem ta nessa linha do tempo linear que ele esqueceu da pessoa, mas não é isso, entende? Ele só ta confuso. A outra filha dele, a Lucy, ela já faleceu num acidente, a cuidadora deixa essa informação vazar em algum momento e a gente tem uma rápida lembrança dele indo no hospital visitar ela quando ela ta acamada. É compreensivo que a Anne não explica essa situação novamente pra ele, porque obviamente ele esqueceu ou escondeu essa informação da morte da própria filha e relembrar isso seria realmente, se ela falasse ali ó, minha irmã morreu, seria na verdade relembrar realmente da noticia da morte da filha dele pra ele como se fosse realmente a primeira vez e isso seria um choque ainda maior. Ele inclusive muitas vezes acaba machucando a Anne falando que a Lucy é a filha preferida dele, mas olha, pensa assim, eu gosto de pensar assim, é a segunda vez que eu vejo esse filme, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. A Anne é a que ficou, não que a não quisesse ficar, mas a Anne é que ficou. Ela é quem tem e que teve que tomar diversas decisões que num olhar mais confuso do Anthony foram decisões que acabaram tirando a liberdade dele. A gente entende, mas acabaram tirando a liberdade dele. Foi ela quem teve que tirar ele do apartamento dele, por óbvias três razões, foi ela quem teve que tomar decisões de pegar uma cuidadora e etc. E é muito fácil você se sentir incomodado com quem fica. É muito fácil também você idealizar quem não está mais entre a gente. E é onde, na questão da confusão dele, ele diz o que diz e acaba machucando a Anne. Isso, inclusive, pra uma pessoa menos compreensiva, pode parecer um absurdo, como é pro Paul e ele não tem paciência com o Anthony, mas a Anne acaba entendendo toda a situação. Machuca ela e tudo mais, mas ela acaba entendendo. O filme é muito complexo em questão dos sentimentos e tudo mais. A confusão que a gente sente ao ver esse filme, eu acho que eu até to meio assim nessa análise, porque é a confusão que a gente sente ao ver esse filme é a confusão dele. Porque ao mesmo tempo que a gente tenta tirar uma racionalidade, não é racionalidade, tirar uma linearidade, do mesmo jeito que a gente tenta alinhar tudo, ele também ta tentando fazer isso. Você percebe pela atuação do Hopkins, que é uma atuação perfeita, você percebe que ele tenta encaixar, ele tenta encaixar, ele tenta dar a linearidade dele ali, porque ao mesmo tempo que a gente tenta alinhar tudo, ele também ta tentando fazer isso e é desesperador pra gente, imagina pra ele. No fim, pra mim, foi algo muito inexplicável. Como eu disse, eu vi esse filme duas vezes, uma foi pra fazer análise das categorias do Oscar, porque eu não posso falar assim, ah, esse é meu preferido sem ter visto os filmes, e outra foi trazer essa crítica, essa análise, esse review aqui. E nas duas vezes, eu achei que essa vez ia ser mais de boa, mas não foi. O impacto foi gigantesco. E honestamente, desculpa, se isso for ofender alguém, eu não sei. Mas pra mim foi desesperador de diversos modos, todas as vezes de diversos modos. Entender, na verdade, o quanto tempo ele é inevitável. O peso da idade, de depender de alguém também, de se perder na propria mente, de encontrar paus na vida, no caso, os maridos da Amy, de perceber que ele tinha um apartamento que era todo dele, simplesmente tudo era dele, tudo que tava ali era todo ele, e que de um apartamento ele foi pra um quarto de asilo com quase nada dele. É desesperador entender que a gente vive, tudo que a gente vive é no tempo e no espaço, e que todo o nosso pensamento depende de tempo e espaço. Tudo que a gente vai pensar, a gente faz um tempo e um espaço. E tudo é muito linear e a gente pode começar a confundir isso. A gente busca, na verdade, construir nossa vida inteira, durante toda a nossa vida, a nossa identidade, descobrir o lugar onde a gente tem. Então, tudo isso é retirado da gente de uma maneira ou de outra. Que se no início, eu até cheguei a mencionar aqui, parecia uma intromissão muito grande, a Amy chegando no apartamento, abrindo a janela enquanto ele tá lá de boa curtindo, que parecia que perdeu a individualidade, perdeu a privacidade, é que na verdade, na verdade mesmo, ele já tinha perdido a privacidade, ele já tinha perdido a individualidade no fim, não por culpa da filha, não por culpa da Anne ou qualquer coisa nesse sentido, mas simplesmente por toda a situação. E é desesperador e é triste realmente compreender que o tempo é inevitável. Que o fim parece muito com o começo da nossa vida, o começo de tudo, e que é justamente esse tempo inevitável que vai se bagunçar e confundir a mente dele, talvez a nossa, e que cria uma linha do tempo não linear. Eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Desculpa se ele ficou meio travado, porque eu realmente não sei, de verdade, eu acho que esse filme é muito mais sentir do que falar. Mas eu quis trazer aqui, porque tem vários vídeos sobre vários filmes do Oscar e eu senti o peso, senti a dinâmica desse filme e falei assim, não, pelo menos precisa ter um vídeo lá no canal sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo, me conta nos comentários se você curtiu, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo porque me ajudou demais, vocês não tem noção. Eu espero realmente te ver nos próximos vídeos e até mais.